Olá a todos, meu nome é Lucas Henrique Rastro Santos, eu sou o realizador do curta-metragem Ser Feliz no Vão. Bom, queria agradecer ao festival, assim, pra mim foi uma surpresa muito boa, saber que o filme tá chegando na Alemanha, assim. Foi um filme que eu fiz agora durante a pandemia, de forma super despretensiosa, então é um filme, enfim, uma estética meio de ensaio, assim, sobre racismo, que é um tema muito importante pra mim e que acredito que deveria ser muito importante pra todos os seres humanos no mundo. Então ver o filme chegar na Alemanha é realmente uma surpresa muito legal, assim, tô muito feliz, queria agradecer o festival e desejar uma boa sessão a todos.